E os eleitores da região metropolitana de Cuiabá poderão contar com a frota intermunicipal ampliada. Para saber se terá verdadeiramente ônibus extras, vamos conversar com a repórter Luciana Gaviria, que foi conferir o movimento no terminal rodoviário de Cuiabá. Luciana, é com você. A votação neste domingo vai trazer um aumento maior aqui de fluxo de passageiros no terminal rodoviário da capital. Nesta sexta-feira, o volume já começa a ser um pouquinho maior. Mas é que a outra parte da rodoviária está interditada para o recebimento de obras. Ou seja, o volume nesse momento, que parece ser bem maior, não é tanto assim, mas já tem um acréscimo. Tanto que pelo menos quatro municípios vão ter carros extras, principalmente os municípios aqui da região metropolitana. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Selma Oliveira, que é o responsável aqui pelo terminal. Quais são os municípios referentes às empresas de transporte que já deram a confirmação do aumento da frota? Tivemos atendimento extra aqui para a região, Chapada, Acorizal e Barão. Além disso, nós estamos aguardando ainda a confirmação de outras empresas que também atendem outros municípios do interior do estado, que ficaram de confirmar esse aumento na medida em que houver a procura pelo passageiro. Ou seja, é a garantia de que os eleitores vão conseguir comparecer às urnas, então? As empresas já se preocupam com isso para poder prestar um bom atendimento. É a garantia de que o fluxo seja de fato atendido? Correto. As empresas estão acompanhando essa movimentação. Na medida em que o passageiro, aquele que votar no interior do estado e que estiver até mesmo em trânsito, buscar a sua cidade no interior, as empresas estarão disponíveis e disponibilizando, é claro, além dos horários normais, horários extras, para garantir que esse eleitor chegue até o seu local de votação. E esse suporte extra termina na segunda ou no domingo? Nós temos início confirmado a partir de hoje, sexta-feira, segue amanhã, na véspera da eleição. No domingo também nós já temos confirmação de horários extras. Já segunda-feira a gente vai aguardar a posição das empresas transportadoras. E a segurança dos eleitores que passam aqui pela rodoviária também tem um incremento? Sim, a parte operacional de controle, monitoramento e segurança da rodoviária será garantida nesse período de final de semana, garantido assim que o passageiro chegue, faça a sua viagem com a maior segurança possível. Obrigada então pelas informações. É isso, o eleitor então vai ter à sua disposição o número de frota maior para ser atendido aqui na região metropolitana. Lúcia Lagavilha para o Cidade Alerta, Mato Grosso.